docinho com apenas dois ingredientes que você pode comer à vontade em um liquidificador vou acrescentar 200 gramas de leite em pó 200 ml de água quente e uma colher de sopa de açúcar mas também pode ser adoçante vamos tampar e deixar batendo muito bem e após bater tudo vamos pegar e despejar tudo em uma panela e em fogo baixo vamos misturar até chegar no ponto que a gente deseja pessoal esse já é o ponto ideal quando começar a grudar no fundo se transformando nessa consistência de massa e aí já pode desligar o fogo pegar e vamos passar tudo para um recipiente e vamos deixar esfriando por alguns minutos com essa massinha já fria vamos começar a modelar fazendo bolinhas é só apertar de uma mão para outra quando tiver nessa consistência é só começar a enrolar e é só repetir o processo com o restante da massa e vamos passar no leite em pó você pode estar passando essa forma mais simples e vou estar ensinando de uma forma que fica perfeita sua bolinha apenas colocando no recipiente rodando ela vai ficar mais bonita pessoal aí fica da sua preferência vamos passar tudo para um prato e vou levar para a geladeira por duas horas mas fica opcional feito isso já está pronto nosso docinho de leite em pó olha só pessoal que incrível fica uma delícia façam na casa de vocês eu tenho certeza que todos vão amar um docinho que leva muito pouco açúcar e você pode comer à vontade o melhor de tudo que você utilizar apenas dois ingredientes pessoal eu espero que vocês tenham gostado essa foi mais uma receitinha aqui do pobre na cozinha aquele forte abraço até a próxima e valeu e aí e aí e aí e aí e aí